Essa é uma gestação de seis semanas e três dias que nós estamos acompanhando desde o começo aqui, o útero. Esse útero é retrovertido, ele fica virado para trás, por isso que a gente parece um pouco invertido aqui, mas é só o formato dele aqui. Esse aqui é o outro retrovertido, o fundo está para trás, dentro está o saco gestacional. Então como seria o antevertido? O antevertido seria assim, que é o outro tipo, ele seria o... Faz essa diferença, entendeu? O cor de rosa seria o antevertido e o que nós estamos vendo ali, esse aqui é o retrovertido. O fundo está para trás. Retrovertido, o colo está para cá e o fundo está para trás. E o antevertido, o colo está para cá e o fundo está direção à cabeça da mãe, vamos dizer assim. Entendeu? A gente vê aqui o saco gestacional, esse aqui é o saco gestacional. Contorno bem regular, né? Nenhum descolamento. E dentro nós estamos vendo aqui o embrião, o nenê. Esse aqui é o nenê. Aqui do lado a vesícula vitilínica e dentro do nenê a gente consegue ver também o batimento cardíaco. Aqui, olha. Vamos dar um zoom aqui só no embrião aqui para vocês observarem os batimentos cardíacos. Aqui é o embrião, eu vou bater no cardíaco. Vamos ver aqui, contando aqui a frequência cardíaca usando o modo M para fazer a frequência cardíaca. E aí 140 minutos perdidos. A gente utiliza o protocolo ALARA, que é usar tão baixa radiação quanto o necessário. Esse protocolo ALARA, ele vem da radiologia. A radiologia, ali sim, a radiação ionizante é prejudicial. Aqui no ultrassom, com certeza, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, em respeito a essa sugestão que eles dão para utilizar o doper, principalmente em casos que realmente, clinicamente, seja necessário, a gente evita, quando é muito inicial, assim, colocar o color dropper para ouvir o coração. Aqui nós estamos vendo o percabeça análoga 0,65, 6 semanas e 3 dias, 0,64, 6 semanas e 3 dias mesmo. O percabeça análoga 1,65, 6 semanas e 3 dias. Vejo que este apareceu na mensagem 2,65, 7 semanas e 3 dias. Essa aqui é a imagem 3D. O saco estacional, o embrião aqui, a vesícula antena em todo lado. Estou vendo o útero, o saco gestacional dentro do útero, o embrião e a vesícula 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 é gestacional de 6 semanas e 3 dias. Aqui o ovário esquerdo, aqui nós estamos vendo o ovário esquerdo. Muito bem, muito obrigado pessoal pela companhia, até a próxima transmissão, fique em contato. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever no nosso canal. Semanalmente nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre o universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado, até a próxima transmissão. Tchau. 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 Tchau.